Olá pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Comer Sem Culpa. Hoje eu vou estar trazendo uma ricota feita com resíduos de amendoim. Como eu fiz um leite, que eu vou estar fazendo um queijo de amendoim com castanha de caju. Talvez vai ser a próxima receita que vai entrar no canal, né? Vai entrar essa e depois ela. Então a minha castanha de caju está aqui de molho, né? Eu vou estar fazendo um queijo fermentado com amendoim e castanha de caju. Estou fazendo uma bateria de queijo aí para trazer para o canal. Então, como eu fiz o meu leite de amendoim e estou para fazer essa receita, aí me sobram os resíduos. Eu também tenho uma receita aí no canal do bolo, né? Que já é o bolo lá feito com resíduos de amendoim. E tem uma receita de pão, que a receita do pão também não está no canal. Essa receita está para entrar. Do pão que eu fiz aí sem glúten, né? Fiz com resíduos de amendoim aí. Então hoje é a receita de uma ricota que eu vou estar fazendo. Então o que vai nessa ricotinha aí? Pessoal, o amendoim, depois que você extrai o leite dele, não tem um sabor forte não, viu? Essa ricota. Ele tem um sabor, lembra da amêndoa, da farinha de amêndoa, sem exagero. Não tem um gosto ruim não, é um gosto bem gostoso aí. Por isso que dá para fazer ricota e dá para fazer vários pratos, né? Tem o receita também do Cooks aí no canal, né? Feito com resíduos de amendoim. Resíduos de amendoim eu vou fazer várias receitas, pessoal. No canal aí já vai, né? Só não entrou do pão ainda, mas tem várias receitas. Então o que é resíduo de uma xícara de amendoim. E pessoal, já vou estar falando aí, ó, sempre falo no final do vídeo, né? O pessoal às vezes nem assiste tudo, mas assista o vídeo até o final, que é bem interessante. Mas já está falando aí, pessoal, ajuda o canal a crescer aí. Se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, né? Só tem receita boa aí no canal. Então o que vai nessa receita? Aqui é resíduos de uma xícara de amendoim, né? Quando bate ele, ó, dá pressão que aumenta, né? O... a quantidade. Aí, o que que eu vou adicionar nele? O que vai nele? Aqui vai azeitona. Tem aqui, vamos dizer que tem umas 50 gramas de azeitona. 30, 40, 50 gramas de azeitona. Uma cenoura pequena ralada. Aqui eu tenho champignon. Eu piquei dois desse champignon, mostrei aí, ó. Piquei dois dele, o champignon Paris, né? Aqui é o meu alho desidratado, que está aí no canal. Vou estar colocando limão. Limão é só a pontinha. Vou estar explicando pra vocês. Sal. Pode ver que é bem pouquinho sal. Até acho que é meia colherzinha de café de sal. Um pouquinho da páprica. Essa aqui é minha páprica defumada picante. Então é bem pouquinho. E aqui é o meu mix de ervas. Então por que que é meio limão tudo pouco? Pessoal, pra não tirar o... O... Como que fala? Não roubar os sabores, né? De tudo que vai entrar aqui. Porque o resíduo do amendoim, ele é um sabor bem suave aqui. Como é o resíduo, ele é bem suave o sabor. Então pra que nada esteja roubando o sabor, então vai ser pouco limão, pouco sal. De tudo pouquinho. Pra não estar sobrando, né? Nem roubando nada, é o sabor de nada aí. Ó, eu vou estar adicionando meu sal. Vou misturar bem. E uma que o resíduo de amendoim, ele é meio adocicado, né? Então não pode estar colocando muito sal, não. É bem... A azeitona, ela já contém sal, né? Essa recolta do resíduo de amendoim é bem gostosinha mesmo. E o que vai dar liga nela, né? Vai ser o azeite. Então aqui, ó. Misturei bem o sal. E o importante é também pôr as coisas secas. Igual o meu mix de ervas aqui, pôr tudo que é sequinho. Coisas secas, né? A cenoura, ela enxuta, né? Ela é sequinha. Ó, vou estar pondo a minha páprica. Aí o limão vou adicionar por último. E ela fica bem bonita aí. Um prato bem apresentável pra vocês... Tá, né? Tá servindo aí. E gostou. Ele cru, pessoal. Ele tem o sabor... Ele puxa pra amendoim. Ele é bem gostoso. É bem gostoso. Façam aí que ele é bem gostoso. Ó, vou colocar a cenoura. Ele vai ficar bem compridinho. E, pessoal, daqui a pouco eu vou falar do... Já vou falar do alho. Olha, aqui não dá pra colocar o alho cru, porque o alho, o que ele tem? Ele rouba o sabor, né? O alho, ele é forte. Então o que que tá dando pra você usar? O alho desidratado tá fraco desse jeito. Aí, no alho negro. Ele é bem gostoso. É uma delícia esse alho negro. Tá aí no canal também, pessoal. É só vocês... Se inscrevam aí, pessoal, no canal pra que, né? Vocês têm... E... Toca no sininho aí, porque ele... Aí vocês... Toda receita que tá... Entra no canal, vocês assistam, né? Tem receitas bem legais aí. Vou tá pondo a minha azeitona. Pessoal que não gosta, não coloca. Eu ia colocar páprica. Páprica não. Alcaparra aqui. Mas é muita coisa, né? Você sabe o próximo vídeo? Eu trago aí o próximo ricota que eu vou fazer aí. Resíduo de... De alguma coisa eu faço... Eu vou colocar alcaparra. Que eu gosto da alcaparra também. Ela tem um saborzinho forte. Ela fica bem gostosa na ricota de... Do queijo de soja lá, né? Ó, vou tá adicionando. O meu champignon. Ela fica bem gostosa. E ele fica... Ela fica bem gostosa. Essa... Essa... Essa cicotinha, pessoal... Assim dá pra você estar fazendo também aí, né? A gente faz direto porque eu uso, né? Eu faço resíduo de leite direto de amendoim aí e queijo. Então eu uso bastante resíduo. Mas é um... Pra quem não tá acostumado a fazer aí, gente... Uma amendoim elemente ser barato aí é uma... Uma boa pedida aí, né? Pra entrar no lugar das castanhas. Apesar de ser uma leguminosa. Só que ele tem bastante óleo, né? Se torna uma aleaginosa. Ó, eu vou pra... A pontinha do limão. É gotas mesmo, pessoal, ó. São gotas. Ó. E o que vai dar a liga nessa... Nessa massinha aqui? Porque o amendoim ele fica que nem um meio coco, né? O resíduo do amendoim ele lembra um coco. Ele é bem solto. O que vai tá dando liga é o azeite. O azeite, pessoal, capricha aí. Porque é o azeite que vai dar a liga nela. E o meu alho eu vou tá pondo na forminha pra... Dar uma... Uma cor dele fica embaixo. Assim ele também não... Por mais que ele não tenha um sabor forte assim, ainda ele tenha um saborzinho. Ele dá uma elegância no prato assim, né? E fica um sabor bem gostoso aí. Ele fica um sabor sobressaindo. Porque eu vou pôr ele bem no fundinho da forminha. Ó. Vai mais azeite. Ó. O azeite já deu uma certa liga, tá vendo? Quando aperta já tem uma liga, ó. Ó. Aí o que eu vou estar fazendo aqui? Vou tá... Olha que gente que... Que ricota mais bonita. E gostosa. Aí vocês provam pra saber que tá bom de sal. Né? Vocês provam antes de informar. Eu nem vou provar que pra mim aquela quantia é suficiente. Tô acostumado a fazer. Eu não sou muito do sal, não. Ó. Você... Passa o azeite aqui, ó. Dá uma pinceladinha. Aí tá as bordas da forma. Não vai caber tudo aqui. Vou ter que pegar outra forma. Aí você coloca o alho aqui, ó. 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 Porque o alho, quando ele fica parado, né? Ele solta a corzinha dele, né? Então, se você vai servir um prato, se for pra servir aí, se você vai convidar alguém pra ir na sua casa, você quer fazer um prato bem gostoso aí, rápido assim, é... Tá com resíduo lá de amendoim. Pessoal, se eu precisar que o resíduo pode ir na geladeira, quando você vai fazer ricota, não deixa ele muito dia na geladeira, não. Porque ele... Ele dá uma escurecida aí e já não fica aquele sabor gostoso, não. Quando você faz assim, o máximo que você guarda ele na geladeira. A não ser que você vá fazer bolo. Se você vai fazer bolo, ele pode ficar até uma semana na geladeira, bem guardadinho aí. Mas guardado, ó. Então você congela. Mas quando é pra você fazer uma ricotinha assim, por exemplo, você vai fazer um leite de amendoim, já tem leite. Vou falar, opa, hoje eu vou fazer a ricota. Aí você faz logo. Você guarda um dia pro outro assim e já pode fazer. Essa minha, como eu coei, vou tá fazendo meu leite aí, ó. Eu vou levar lá, porque eu vou fazer meu queijo. Deixa eu tirar de perto. Aí eu falei, já vou trazer a ricota pro pessoal. Tá fazendo aí. Ó. Aí você compacta. Aí você compacta ela bem. Na hora que ela for sair, você só dá uma mexidinha do lado. Passa a saquinha em volta dela aí, ó. Que ela solta. Pode compactar, porque quando ela sair, ela tem que sair... inteirinha aí. Aí ela tá assim, ó. Vocês, aquela, vou pôr outra forma, vocês levam pra geladeira. Deixa lá umas horas. Olha como que ela fica bonita embaixo. Daqui a pouco eu vou tá desenformando ela. Então, pessoal, voltando à receita. Eu já desenformei aí, né, a minha ricota. E ela fica uma delícia, uma delícia. Eu vou tá cortando pra vocês. Eu já cortei, porque eu provei um pedacinho, né. Essa é a menorzinha, que eu coloquei numa forminha aí. E aí eu fiz, enquanto isso, eu fiz umas bolachinhas rapidinhas aí pra tá mostrando, né. Pra tá servindo aí, mostrando pra vocês. Então, pessoal, ela fica bem gostosa. E por isso que eu falei, tem que pôr pouco de tudo. Pouco sal. Dos ingredientes, assim, que sobressaem igual sal, eu vou colocar pouquinho. Porque aí aparece o sabor de tudo. Até a cenoura, que é meia neutra, ela aparece o sabor da cenoura. Ela aparece o sabor aqui do alho, bem sutil. Ela aparece o sabor da azeitona. Gente, ela fica muito, muito gostosa. Então, dá pra vocês tá fazendo aí, ó. Na hora que vocês for fazer o leite de amendoim aí, ou se vocês for resolver fazer o leite, o queijo, vocês podem tá fazendo com esse resíduo aí, uma ricotinha assim, que ela fica muito, muito gostosa. Aí vocês adicionam um pouquinho mais de azeite, porque ainda a minha tá um pouquinho seca, mas o sabor tá, olha, bem gostoso. Porque aparece o sabor do azeite. E o sabor de todos os ingredientes aí. E ela fica muito, mas muito gostosa. Então tá aí, pessoal. Essa é mais uma receita, né, com resíduo do amendoim. E tem mais receita aí no canal. Vocês assistam. E, então, pessoal, é... Se inscrevam no canal. Dê um joinha. Compartilhem com outras pessoas, para que o canal possa tá crescendo, para que eu possa tá trazendo mais e mais receita pra vocês. E façam, pessoal, que ela fica muito, muito, muito gostosa. Então, tchau e até o próximo vídeo.